Sobre artistas, bom, nossa, tem muita gente que eu poderia falar, assim, muita gente mesmo, mas eu quero trazer três nomes aqui que eu acho que vale muito a pena vocês irem atrás e ouvirem, primeiro eu quero falar da Joyce Salles, que é uma rapper, que assim, é uma amiga muito querida, que eu tive a oportunidade de tocar, inclusive ela é uma das participações desse disco do Iman, amanhã ela tá lá indo gravar voz também, e ela é incrível, ela tem músicas nas plataformas digitais, né, Spotify, Tidal, entre outras, Joyce Salles, ela ganhou o Vans Mundial que teve esse ano, ela ganhou representando o Brasil, então ela é embaçada mesmo, muito boa, voz linda, flow demais, umas ideias cortantes, uma na preta, assim, Então, Joyce Salles, outra figura que, assim, é um amigo muito querido, um pesquisador musical também, tá estudando agora, fazendo mestrado em música, é o Romulo Alexis, ele é trompetista, ele vem nesse lugar da improvisação livre, E ele tem um duo chamado Rádio Diáspora, que é um duo de trompete, que é ele, e o Wagner Ramos na batera, e aí eles têm essa questão da diáspora mesmo, né, usando uns samples também, eles têm vários discos, mais de 10 discos nas plataformas, E é esse lugar da improvisação livre, do Free Jazz, tal, então, Rômulo Alexis, é o Rádio Diáspora, né, o duo dele, e uma pessoa também que eu acho incrível, um amigo que eu não vejo há muito tempo, mas que eu sou fã, tava ouvindo hoje, que é o François Muleka. Nossa, isso aí é maravilhoso. Eu tô tentando, François, quero você aqui, hein, a gente tá tentando, faz tempo, faz tempo. Nossa, ele, na minha opinião, assim, ele é um dos maiores compositores da nossa atualidade, assim, sabe, as canções dele, as letras, as músicas, a voz, enfim, ele é um, é, as pessoas conhecem algumas das composições dele na voz da Lué de Luna, né? Sim, e também a outra maravilhosa, maravilhosa. Sim, então, o François é uma pessoa que vocês têm que conhecer, gente, de verdade, façam isso pro bem de vocês, Joyce Salles, Rômulo Alex, François Muleka, são esses nomes que eu queria trazer. Tem muita gente, né, mas a gente vai ficar aqui até... Sim.